É que nem que seja só com uma batatinha a cozer. Sabem o que é que eu quero, não sabem? Nem que seja um tacho dos pequeninos. Este, por exemplo, está a cozer batatas, mas vamos pôr uma cabeça... Uma cabeça, não, um dente de alho esmagado. Já pusemos orégãos e adivinhem lá o que é que vamos pôr mais? Pois, já sabia, um fiozinho de azeite. Põe, a batatinha cozida assim fica, fica que é uma maravilha. Põe-lhe a tampa, põe, põe, isso. E agora, aqui na tábua, temos umas luasitas jeitosas. Umas luas jeitosas. E como é que vamos fazer isto? Bom, olhem para isto. Grelhado, então, não. Ah, claro, então, pois, tinha que ser. Já está ali no braseiro, já estão dois pimentos vermelhos e uma cebola com casca e tudo. Isto vai dar um grandessíssimo petisco, podem ter a certeza. Na mesa já está o panito e um tomatezinho cortado às rodelas com cebola e orégano. Bom, e depois há de levar azeite, vinagre, vinagre vermelho, vinagre do outro, vinagre de vinho tinto. O sal é para quê? Ah, estás a estragar tudo. É pá, nas luas não se põe sal. Bom, qual é que foi sal uma pedrinha? Faz-se conta... Bem, vamos fazer conta que não vimos esta parte, mas pronto. Agora, no braseiro, os pimentos já estão a ficar jeitosos, a cebola também, e, portanto, se calhar está na hora de a gente os livrar aqui do suário, do sepá, onde eles estão a passar estas férias de fim de verão, porque o verão já acabou, não é de fim de verão, de princípio de outono, exatamente. Ora, depois temos ali as garrafinhas... Ah, a cebola ficou assim, depois de grelhada, tiram-se a casca, ficou assim. Isto, garanto eu, é um grandessíssimo petisco. Experimentem, porque é fácil de fazer. Tira de meia essa garrafa da Coca-Cola. Estes gajos já não me estragaram o vídeo, pá. Ah, e agora está ali o pimento, já cortado, como viram, e depois a batatinha ficou assim, com aquele aspecto todo jeitoso, anda-me lá e com o vídeo mais para a... com a câmara para a esquerda. E ele anda para baixo, para... Isso, temos ali o contemporal tinto, para acompanhar, então, assim, os pimentos, a saladinha de tomate, e a batatinha... a batatinha cozida, àquela maneira, que todos vimos aqui como é que é. que é segredo e... não digam a ninguém que se põe azeite na água de cozer as batatas. As lulas estão a acabar de sair do spa, estão já douradinhas, como é que se diz? Queimadinhas, não é? Bronzeadas, é, pá, falta-me os termos, às vezes. Estão bronzeadas, tal qual o mamice daquelas que vão ao solário. Tirás do solário. Ah, pois tem que se virar. No solário também viram as fãs que vão ao solário. Também vai lá o... o personal treina, e pum, bem, às vezes virás. Pois. E, pá, esta parte depois corta, tem que é chato. Para os mais encalorados, temos este espumante, que é o esquadro e compasso, onde é que eu já vi isto, e o contemporal tinto. E pronto, aqui está a mesa, com a cebolazinha grelhada, o pimentozinho, a saladinha, e o melão ao fundo, à espera de entrar. Ora, pronto, cá está. Lula grelhada, com pimento assado, batatinha cozida, saladinha de tomate e cebola, e cebola, também ela assada, ou grelhada, como quiserem. Para mim, há-me indiferente. O que quero é comer, o nome não me interessa. O grande amor da minha morte. Podem encontrá-lo na internet, na UQ, na FNAC, na Bertram, e na página, no site, de vendas da editora Chiado, onde o livro foi editado. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade, ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são, personagens, de morte. vislou-me a minha sombra a passar na última página do livro, na página 298, na alusão à necessidade de se ir ao Tribunal Constitucional, modificar as clarações de rendimentos de um político de leitos. Se quiser saber mais, tenho que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque fui eu que inventei. A CIDADE NO BRASIL